Depois de caminhar sozinho Sob pedras e espinhos Bem no meio do caminho Eu lhe encontrei Com muito amor no coração Trazendo a felicidade Que sonhei Eu gosto de você Preciso de você Comigo Além do seu amor Eu quero ser só seu amigo Depois de tanto procurar Eu consegui lhe encontrar Amor, estou feliz da vida Só em saber Que o amanhã virá sorrindo E vou dizer feliz baixinho Que eu gosto de você Eu gosto de você Preciso de você Comigo Além do seu amor Eu quero ser só seu amigo Eu gosto de você Preciso de você Comigo Além do seu amor Eu quero ser só seu amigo Eu gosto de você Preciso de você Amor Amor Obrigado.